Pra quem não me conhece, eu me chamo Lívia Bersol e esse é o meu canal onde eu compartilho todas as minhas experiências. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você a minha experiência com a cesariana. Lembrando que esse vídeo não é um incentivo à cirurgia, mas apenas uma forma de levar o conhecimento e deixar as mulheres que vão passar pelo procedimento mais tranquilas e confiantes, principalmente quanto ao pós-operatório. Se você eventualmente escolher a cesariana ou se você precisar passar por uma cesariana, isso nunca, em hipótese alguma, vai te tornar menos mãe. Você apenas vai passar por uma experiência diferente de trazer o seu filho ao mundo. Em hipótese alguma, isso vai tornar com que a chegada do seu filho seja menos especial. Porque a principal coisa é ter o nosso filho e ter o nosso filho com saúde aqui nos nossos braços. No vídeo eu vou te contar como é que foi a minha recuperação, como foram os primeiros dias após a cesárea, a cicatrização, quais cremes eu utilizei pra ajudar nesse processo de cicatrização, a volta da minha rotina, com quanto tempo eu voltei a dirigir, um inchaço, enfim, tudo que envolve cesariana, a gente vai conversar nesse vídeo e eu te convido a ficar aqui comigo. Não deixa de se inscrever no meu canal se você gostou desse conteúdo, deixar o seu like e me conta a sua experiência. Como é que foi a sua cesárea? Ou se não foi uma cesárea, foi um parto normal, pode me contar também, porque aqui a gente adora trocar experiência. Vamos começar com a parte técnica. O corte da cesariana, ele tem mais ou menos 12 centímetros. Pois é, 12 centímetros é um baita corte. Óbvio, precisa passar uma criança por ali. E são cortadas 7 camadas de tecido. Portanto, é sim uma cirurgia que depois vai ficar bastante dolorida. Normalmente a anestesia utilizada é a RAC e é uma anestesia que você toma aqui embaixo nas costas. Normalmente ela é realizada sem nenhum problema, sem nenhum contratempo. No meu caso, eu tive que tomar anestesia duas vezes, porque na primeira vez a anestesia não pegou direito. Agora, a cesárea é o mais indicado? Depende. Às vezes a cesárea pode salvar a vida da mãe ou a vida do filho. E foi o que aconteceu comigo. Eu passei por uma cesárea de emergência, eu estava me preparando para um parto normal, fiz fisioterapia pélvica, um monte de exercício, mas infelizmente não foi possível. E eu digo que tá tudo bem, eu não tive nenhuma questão com isso. Óbvio, inicialmente eu fiquei chateada porque eu deixei de viver uma experiência, mas em contrapartida eu vivi outra experiência. E se você ainda não assistiu o meu vídeo do parto, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. É um vídeo que já passou de 750 mil visualizações e isso é muita coisa aqui pro YouTube, principalmente pra uma YouTuber tão pequenininha que nem eu. Mas eu espero que você goste desse vídeo. Se você já assistiu, corre lá, assiste de novo, porque ele é realmente muito fofo, muito bacana. Como foi a minha recuperação depois da cirurgia? Eu saí da cirurgia, fiquei em observação e aí já fui pro quarto. Eu fiquei mais ou menos umas 5 horas na observação. E lá no quarto, no primeiro dia, gente, foi um sucesso. Nas primeiras 24 horas, né? Eu disse assim, o quê? Essa mulherada que reclama de cesárea, um bando de fresca? Não tô sentindo nada. Eu lá no primeiro dia, gente, metidinha, ó, sentadinha de perna, tinha que ir na cama, segurando, lamentando, levantei, sentei. E aí, fiquei bem no primeiro dia. No segundo dia, começou uma dor. Uma dor, assim, muito forte. Muito forte mesmo. Tanto é que eu pedi mais remédio. E eu não sou uma pessoa que gosta muito de pedir remédio extra ou tomar remédio. E foi necessário. O que acontece é que nas primeiras 24 horas depois do parto, você ainda tá sobre os efeitos da anestesia. E aí, gente, você não sente dor, obviamente, né? E foi o que aconteceu comigo. Então, nas primeiras 24 horas, a gente não sente muita dor. Depois, sim, que as dores começam. Eu acabei sentindo dores por aproximadamente 20 dias. E as dores, elas eram mais para alguns movimentos, como levantar, sentar, todos os movimentos que exigem o tronco, assim, eu senti uma dor. Então, pra você, às vezes, esticar o braço pra pegar alguma coisa, você sentir uma repuxada. E doía bastante, assim. E quando a gente tá com um bebezinho, a gente quer fazer tudo. Quer dar banho, quer cuidar, quer levantar. E a gente realmente tem que pisar no freio. Eu não precisei tirar os pontos da cirurgia. Porque o meu médico, ele fez uma espécie... Se eu tiver falando alguma coisa errada, médicos, me perdoem. Ele fez pontos internos e ele utilizou uma fita pra colar a cirurgia. Então, eu não tive nem que tirar dois pontinhos e nem um ponto. Então, 15 dias depois da cirurgia, eu só tirei aquele curativo que tinha ali, que era uma espécie de micropólio. Era um adesivo. Era um adesivo, assim, bem fininho, que não incomodava, não fazia nada. Depois que eu tirei esse adesivo, o meu médico recomendou utilizar uma pomada pra auxiliar na cicatrização. E a pomada que eu usei foi essa aqui. Essa aqui, ó. Que é a Locote. Que é a Locote. Eu passava essa pomada duas vezes ao dia. Ou, assim, depois que tomava banho. Ela é uma espécie de silicone. Então, ela deixa a região super hidratada. A sensação é como se fosse de silicone. Essa pomada, ela não é barata. Ela custa entre R$160 e R$200, dependendo. Ela rende muito, porque eu usei ela mais ou menos por dois meses. E isso, assim, ó. Passando ela duas vezes por dia. Eu vou deixar aqui embaixo nos links, um link pra você comprar essa pomada. E se você comprar por algum dos meus links, eu recebo uma pequena comissão que me ajuda aqui no canal. Quando essa pomada acabou, ele me passou um outro produto, que se chama esse aqui. Contra, contractubex. Ó, esse daqui que ele me passou. E esse já é em spray. Ai, vou dar uma espirrada. Tá vendo? Você passa ali na região e pronto. Segue a vida. Eu gostei bastante dos dois e recomendo. Se isso realmente vai prevenir queloide, eu não sei. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas, na dúvida, a gente usa e a gente acredita que aquilo ali ajuda. Eu não tive queloide. E, assim, tô bem satisfeita com a minha cicatrização. Não é uma barriguinha de antes sem nenhuma cicatriz. Mas, dentro do possível, ela tá jóia, tá ok. Sobre o uso da cinta. O meu médico recomendou que eu usasse. Mas, isso é bem polêmico. Conversa com o seu médico. Vê qual é a recomendação dele. Que tem médicos que estão estritamente contra. Eu sou uma pessoa que acha legal a cinta, tá? Eu tentei usar. Mas, gente, era muito calor aqui na minha cidade. Então, eu não usei. Mas, eu sentia que eu conseguia ficar mais confortável com a cinta, sabe? Eu não ficava molengona. Tipo, a minha barriga não ficava molengona. Eu conseguia ficar mais no lugar. Eu conseguia manter a postura mais ereta. Então, eu gostei de usar. Porém, usei muito, muito pouco. Como é que foi a recuperação da minha barriga? Bom, eu vou colocar uma foto minha aqui antes de engravidar. E exibir o meu super tanquinho. Porque, gente, eu tava muito gata. Fala sério. Então, eu tava num peso bem legal quando eu engravidei. Não tava acima do peso. E, falando de peso, eu não engordei tanto assim na gestação. Obviamente, engordei mais do que eu gostaria. Eu gostaria, meu sonho, era ter engordado só 9 quilos. Aquelas mulheres chiques, maravilhosas, que engordam 1 quilo por mês. Mas, não foi o que aconteceu. Eu engordei 11 quilos. Lembrando que o Luiz nasceu um mês antes. Então, se ele tivesse nascido no tempo certo, talvez eu tivesse engordado até uns 14, 15 quilos. Então, assim, eu engordei de forma razoável. Porém, eu fiz exercício durante toda a gestação. Toda não, tô mentindo. Depois dos primeiros 3 meses. Porque nos primeiros 3 meses, eu era só enjoo. Era enjoo, enjoo, enjoo e moleza. Então, eu não fiz nada. Mas, depois dos 3 meses, eu comecei a me exercitar. E eu fui me exercitando, gente, até 3... Babi. E eu fui me exercitando até 3 dias antes do parto. Eu tenho uma foto, vou colocar pra vocês, que eu tava indo encaminhar. Plena e maravilhosa, 3 dias. Quem diria que 3 dias depois eu estaria parindo, gente. Não acredito nisso. Bom, então como eu engordei só 11 quilos, só entre aspas, que eu achei que foi muito. A minha recuperação do peso foi boa. Lá no hospital, no começo, gente, eu fiquei muito, 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 muito inchada. O bebê sai e a tua barriga continua lá. Eu tenho fotos da minha barriga. Olha lá a minha barriguinha pós-parto. Hoje faz 3 dias. E essa é a minha carçola aqui. Até que tá bom, né? Então fica aquela coisa molenga, uma barriguinha ali e tal, uma coisinha feia. Mas isso vai melhorando. Depois eu fui pra casa, a barriga foi desinchando. Aquele inchaço inicial que eu tive, gente, eu fiquei super bem suda, assim, do inchaço. Aquilo vai passando, vai passando. E com 2 meses, eu já tinha perdido praticamente todo o peso. Eu só não perdi tudo, assim, nesses 2 primeiros meses, porque a gente não fez dieta, tá? Eu comi, comi pão, comi bolo. Bom, vocês viram o pão que eu fiz no último vídeo, né? Eu gosto de comer essas coisas de vez em quando. Então eu não tava muito aí. Ah, e depois que eu falei, não, agora eu vou emagrecer. Aí eu fiz uma dietinha aí de 15 dias, pronto, perdi meus 11 quilos e tô ok. Olha, tô saindo da academia e isso daqui vai pro diário do exercício pós-gravidez. Gente do céu. Simplesmente os exercícios que eu conseguia fazer naturalmente, não eram coisas difíceis pra mim. Por exemplo, fazer um burpe, que é tipo uma flexão que você levanta e pula, pra quem não sabe. Pra mim isso era uma coisa super natural. Eu simplesmente não consigo fazer. Não consigo. E aí eu olho no espelho e vejo, meu Deus, Lívia, você virou uma gelatina cheia de celulite. Gente, olha, algumas mulheres podem ser desapegadas e que pra elas tá tudo bem e tudo. Mas vou dizer que isso tá me incomodando de uma forma... Ó, tô cansada. Eu malhei 30 minutos e tô voltando a pé pra casa. Malhei esses 30 minutos e assim, tô super cansada. Mal, gente, tô conseguindo segurar a bolsa. Deixa eu trocar a bolsa de mão aqui. Ai, olha. Tô parecendo uma senhorinha idosa. 24 de janeiro e hoje foi mais um dia em busca da minha recuperação. Não está sendo fácil, dá pra ver. Eu estou levemente, muito suada. Foi uma noite super difícil com o Luiz, porque... Na verdade não foi difícil por ele, foi por mim mesmo. Eu acho que eu tava com sono muito agitado, então eu demorei pra dormir. Ai, quando ele acordou. Mas eu me comprometi, então mesmo assim eu levantei e fui treinar. Então eu fiz 40 minutos de exercício. Seria considerado uma corrida. Porém, eu ainda não considero muito, porque eu andei um minuto, corri um. Andei um, corri um. Pra quem nunca fez exercício, talvez correr um minuto seja muito. Pra mim não é muita coisa assim. Tanto que eu nem considero uma super corrida. Mas, de qualquer forma, gente, deu um resultado super bom. Deixa eu ver aqui, ó. Deu 307 calorias, 4 quilômetros em 40 minutos. Então assim, tá razoável, sabe? Tá dando certo. Devagarinho, devagarinho, a gente vai conseguir. A barriga voltou ao normal? Não. Não voltou ao normal. Ficou uma barriga um pouquinho estufadinha, assim. Mas, sinceramente, eu acho que isso não é culpa da gravidez, não. É culpa minha. Porque eu tô malhando um pouco. Porque eu não tô pegando firme na dieta. Mas se Deus quiser, eu vou entrar na linha e a minha barriga vai voltar pro normal. Como que foi a minha recuperação em casa? Foi bem tranquila. Eu morava num prédio de 4 andares. E eu tive que subir 4 lances de escada assim que eu cheguei. E não foi fim do mundo. Se você mora aí num lugar que tem escada, vai dar certo. Confia na Lívia. E aí eu subi aquelas escadas, fiquei lá em cima. Olha, deu tudo certo. As dores eram mais pra levantar, sentar. Mas com 40 dias, eu não tinha absolutamente nenhuma dor. Todas as dores passaram. E as dores do começo realmente são fortes. No começo, lá no hospital, também é comum ter bastante gases. Mas aí nada que um remedinho pra gases não ajude. Porque aí fica bastante desconfortável. No início é bem difícil ir no banheiro fazer o número 2. Pois é momento de intimidade. Eu fiquei 5 dias sem fazer o número 2. O que pra mim é uma coisa assim, tensa. Mas aí depois desses 5 dias, rolou. E aí tudo voltou ao normal. Acontece que a gente fica com muito medo de fazer força. E assim, de relaxar. Então você fica lá tensa naquele momento que precisa ser relaxante. E aí, gente, não rolava. Mas depois deu tudo certo. E eu acho que essa sensação da dificuldade de fazer o número 2. Acontece também entre as mulheres que passam por parque normal. Porque mexe ali com a gente, né? É um momento delicado. Deixa eu mostrar meu barrigão aí no dia que eu fui internada. Pra vocês verem como eu não engordei tanto. Bom, já tô de tênis aqui pra ir pro hospital. Mas eu acho que esse menino tá aprontando comigo. Tá fazendo uma pegadinha do malandro. Olha as minhas veias. Isso aqui não é estria, não. É veia mesmo. Olha isso. Será? Tá cedo ainda, filho. Fica aqui. Fica no forninho da mamãe. Como eu sou muito alta, a gordura se espalha. E aí você não vê que eu engordei tanto, sabe? Então tô eu aí, com esse meu barrigão, linda. Me achando, gente. Você teve uma grávida aqui. Você achou dessa vida linda e maravilhosa. Euzinha aqui. Me achei maravilhosa. Se você tá grávida, aproveita. O seu corpo realmente não vai ser mais o mesmo. Mas você vai ter a melhor coisa do mundo, que é o seu filho. E assim, vai mudar? Vai, mas a gente corre atrás. A gente dá um jeito. Eu nem ia mostrar minha barriga pra vocês. Mas eu vou mostrar. Poxa, eu tô com uma roupa que não favorece. Deixa eu tentar mostrar minha barriga pra vocês. É uma barriga de 3 meses pós-parto. Ó, aqui eu tenho um gordinho. Aqui eu tenho esse gordinho que não existia. Ah, mas gente... Sendo sincero... Sendo sincero... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Essa foi a minha experiência com a cirurgia cesariana. Vamos lembrar, gente, de ser leve. Porque às vezes a gente precisa passar por essa cirurgia. No momento que a gente não quer, não é um desejo nosso. Mas eu tenho uma teoria que a gente só pode sofrer e ficar triste. Ai, por coisas que a gente pode resolver. Agora, coisas que a gente não pode resolver é mais fácil a gente aceitar. Porque senão a gente só traz sofrimento e sofrimento. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar mais esse vídeo. Não deixa de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com aquela amiga que vai passar por uma cesariana. Um beijo. Até a próxima.